O peixe foi degustado, amarelo, comercializado, azul Hoje pintado, o céu hoje é cinza O vermelho foi derramado, rosa, discriminado, branco Nunca foi grande, o preto é preconceito É um ser humano que desdói a natureza E uns aos outros por um pouco de riqueza Vai não ser assim, pra sempre tudo pode acontecer O mundo muda e no segundo só depende de você O verde foi degustado, amarelo, comercializado, azul Hoje pintado, o céu hoje é cinza O vermelho foi derramado, rosa, discriminado, branco Nunca foi grande, o preto é preconceito É um ser humano que desdói a natureza E uns aos outros por um pouco de riqueza Vai não ser assim, pra sempre tudo pode acontecer O mundo muda e no segundo só depende de você É um ser humano que desdói a natureza É um ser humano que desdói a natureza Que duro, jovem, também, pôs Você principalmente, a natureza Mas a natureza Dá uma si, pra sempre eu ciclo É um ser humano que desdói a natureza O que você já precisa mindset de sônia Amigos de um esporte, família sem tese, criança sem escola Essa é a vida no terceiro mundo Poucos sem dinheiro e as crianças têm futuro Essa é a vida no terceiro mundo Políticos que banham com dinheiro e mundo Não sei ver o que é isso, então consigo ver Eu tenho uma ideia, isso pode ser, pode ser o futuro Aqui eu lutando para o futuro, eu tenho meus planos Vejo futuro diferente, desde criança, sou diferente No mês passado ele está ausente, deve estar sendo decadente Essa é a vida no terceiro mundo Poucos sem dinheiro e as crianças têm futuro Essa é a vida no terceiro mundo Políticos que banham com dinheiro e mundo Essa é a vida no terceiro mundo Políticos que banham com dinheiro e mundo Essa é a vida, não sei ter um mundo Essa é a vida, não sei ter um mundo Com o seu dinheiro e a criança, sem o futuro Essa é a vida, não sei ter um mundo Essa é a vida, não sei ter um mundo Por isso, se banhar, os moços e eles fundam A CIDADE NO BRASIL 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 Desde o passo eu não acho solução Está de ridolina e eu vivo sem razão Antes que na minha vida é um caos Depois reclamam do meu baixo astral Na boa sempre vou querer ficar Na parte que eu quero eu nunca vou estar Desde o passo eu não acho solução Está de ridolina e eu vivo sem razão Desde o passo eu não acho solução Está de ridolina e eu vivo sem razão Desde o passo eu não acho solução Está de ridolina e eu vivo sem razão Desde o passo eu não acho solução Está de ridolina e eu vivo sem razão A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto